E agora, amor, Jesus! Aqui estou, delante de ti, de nova vida. Eu não quero ser a mesma de ayer, porque eu me faço de novo. Toda a minha fé, só me posso acreditar, tu és meu Deus. Aqui estou, delante de ti, de nova vida. Eu não quero ser a mesma de ayer, eu quero nascer de novo. Toda a minha fé, só em ti, eu quero ser, tu és meu Deus. Cristo, hoje eu aclamo a ti, sálvame, sem ti moriré, sem ti moriré. Eu não quero ser a minha fé, sem ti moriré. sem ti moriré, sem ti moriré, sem ti moriré, sem ti moriré. sem ti moriré, sem ti moriré. Eu não quero ser, sem ti moriré, sem ti moriré, sem ti moriré. com ti moriré, sem ti moriré. Amém. 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 E se morrer Necesito Temos forças Fortalezas E ver Jesus Viver em todo Jesus Viver em todo A vida En fuego Outra vez Adorante Tu gloria Se amará Cadenas Se rompen En tu nombre Oh que lindo Aleluya Que tu gloria Se amará Cadenas Se rompen En tu nombre 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 Jesús Aleluya Oh que cuando tuya Ahora Que cuando tuya Ahora Que cuando tuya En tu nombre En tu libro El corazón De tu nombre Exacto Y ahora Cuando tu animal En tu nombre Cuando tu crowded Amém. 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 Amém.